Vamos lá, vamos lá Baltazar Vamos lá Cis, vamos lá, vamos lá Bora Nelson Vamos lá, vamos para a noite Vamos lá, vamos lá Bora Glória a Deus, aleluia Vai lá, acordeão Vai lá, sanfoneiro Vai lá, pedrinho Manda um abraço para o Bill Passou José Rubens, nossa Bíblia A irmã Sandra, manda um abraço para ela aí, fazer aniversário hoje Sola para a irmã Sandra aí Vai lá, vai lá Arrasa, sanfoneiro Glória a Deus